Surpresa na revisão para aposentados e pensionistas do INSS. O INSS mudou a revisão de benefícios em 2022. Eu peço que você me acompanhe nesse vídeo para entender melhor. Afinal de contas, eu vejo muitas pessoas que recebem essa revisão como, vamos dizer assim, uma ilusão de que teriam os valores aumentados dos seus benefícios de aposentadoria ou mesmo de pensão. Eu peço que você me acompanhe aqui para entender melhor, mas por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo agora nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos tenham acesso a essa informação sobre essa mudança agora, em maio de 2022, na revisão do INSS. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Quero deixar aqui um convite especial para você que ainda não é inscrito nesse canal. Aproveite essa oportunidade de ficar informado, já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, porque é de graça, eu não cobro nada pelas informações que eu estou trazendo aqui todos os dias. Gratidão a todos que já são inscritos nesse canal e eu deixo aqui um forte abraço de agradecimento para aquelas pessoas que sempre deixam o seu carinho nos comentários desse canal. Meu muito obrigado a todos. Vamos falar aqui de uma história real, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Vou contar a história aqui de um senhor, que eu não vou falar o nome dele, para preservar a identidade, um senhor de 60 anos que ganhou um recurso contra o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, e teve, sim, a inclusão de mais tempo de contribuição no cálculo da sua aposentadoria. Ele esperava um aumento no seu benefício, aconteceu justamente o contrário. Depois da revisão, o aposentado passou a receber 15% menos do que ganhava antes. Então cuidado com a ilusão da revisão que é oferecida todos os dias nas redes sociais, você assiste nos canais, assiste nos meios de comunicação, aquele e-mail que você recebe, aquela mensagem de WhatsApp, ou ligações oferecendo revisões, muito cuidado. Vou pedir para você deixar um like, um joinha, para que nós possamos entender essa história, e é claro, também trazer aqui quando a revisão pode ter um sucesso. E no final, vou contar para vocês a mudança que aconteceu agora, no meio do ano aqui, praticamente, de março de 2022. O governo mudou, ou melhor, o INSS mudou as regras da revisão mais uma vez. A surpresa indesejada, sim, infelizmente, é possível. Segundo advogados especialistas em INSS, quando o INSS começa um processo de revisão de um benefício, toda a documentação passa por uma espécie de pente fino, não só os documentos novos apresentados, mas também aqueles antigos. Nesse processo, o INSS constata algum erro, se ele vê algum erro anterior que modifica os valores no cálculo, o benefício pode, sim, aumentar, mas ele também pode diminuir. E a surpresa que eu estou trazendo para você que acompanha os vídeos do canal, infelizmente, o benefício pode até ser cancelado. É isso mesmo, uma revisão pode levar ao cancelamento do benefício. Mas existem casos, é claro, como a desse aposentado de 60 anos que eu trouxe para você, em que o INSS erra e, ao fazer a revisão do novo benefício, a pessoa tem, sim, um aumento no valor. Então, o INSS corrige o cálculo e o segurado pode, sim, ganhar mais. O INSS revisou novamente os cálculos de aposentadoria desse senhor e reconheceu que havia um erro ao reduzir o valor do benefício. É por isso que eu digo que as pessoas que devem fazer esse tipo de revisão são sempre acompanhadas de um profissional para não terem uma aventura e acabarem tendo o valor reduzido. Acontece que foi revisado novamente o cálculo que levou à diminuição do valor do benefício na revisão e o INSS encontrou, achou ali um erro que havia reduzido, então, o valor do benefício. Em nota, aqui para explicar para a imprensa, o Instituto diz que o valor maior passará a contar a partir da competência do mês de abril, mês passado, de 2022, e começa a ser pago aí, portanto. E o INSS disse o seguinte, em atenção ao pedido do senhor da revisão, esclarecemos que o INSS realizou revisão do benefício do segurado. Como resultado dessa revisão, a renda da aposentadoria será majorada a partir do mês de abril de 2022 e paga agora em maio de 2022. Essa é a resposta que o INSS deu em relação a esse pedido de revisão que diminuiu o benefício, a pessoa entrou com o recurso e o INSS reconheceu o erro. O INSS também diz o seguinte, complementou aqui a informação, ele também receberá valores atrasados referentes ao período de 20 de maio de 2018 a 31 de março de 2022. A liberação desse valor está em processamento e será depositado na conta corrente do segurado, direto na conta dele. A mudança que eu vou trazer para vocês no final desse vídeo é em relação justamente a esses atrasados do INSS. Em alguns casos, o INSS não vai pagar na revisão. Você vai entender para quem está acompanhando aí. O pedido de revisão, o problema aqui para as pessoas que têm essa ilusão da revisão, esse pedido não pode ser genérico, é o que afirmam os especialistas. O que os especialistas dizem? Se você pretende fazer uma revisão e cogita pedir essa revisão de benefício, deve começar estudando, conferindo aquilo que foi pedido no INSS, o processo administrativo da sua aposentadoria ou pensão e também o primeiro pagamento, a carta de concessão. Nessa carta consta as contribuições, os salários, períodos em que você pode ter trabalhado com algo que fez mal à sua saúde, períodos insalubres, se for o caso, e os cálculos aplicados para conceder a renda previdenciária. Às vezes, você é segurado, pede uma revisão, mas a revisão é vazia, não tem conteúdo. Por exemplo, diz o seguinte, eu quero uma revisão do meu benefício porque ele está abaixo daquilo que eu acho que eu tenho direito. Só que isso não é bom, porque você não sabe, na verdade, o que está pedindo. O ideal é saber exatamente qual foi o problema que levou o seu benefício a ter um valor mais baixo. Especialistas sugerem que você que vai pedir uma revisão do seu pagamento do INSS, refaça o cálculo antes de pedir a revisão para não ter surpresas lá no valor final. No entanto, como essa é uma conta difícil de se fazer, o ideal seria contratar um especialista para que o pedido da correção não tenha um resultado no valor menor. Exatamente isso. Para fazer esse cálculo, é aconselhado que você procure um especialista para não ter uma surpresa nessa ilusão da revisão. Quem pode pedir essa revisão? Para você que está acompanhando o vídeo aqui, que já compartilhou para ajudar outras pessoas. Segundo informações do INSS, o pedido de revisão, esses pedidos podem ser solicitados pela pessoa que quer uma nova análise do processo, caso não concorde com algum parâmetro realizado no pagamento do seu benefício. O pedido deverá ser fundamentado, ou seja, o segurado deverá demonstrar com quais valores e índices utilizados no pagamento, na concessão do benefício, ele não concorda ou acha que está incorreto, podendo apresentar documentos para completar isso, são documentos complementares. Essa nota aqui para a imprensa foi tirada direto da Previdência Social. Além disso, a revisão só pode ser solicitada nos primeiros 10 anos de recebimento do seu benefício. lembrando, esse tempo aí decadencial, contados a partir do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento. Depois disso, não é possível questionar o valor inicial do seu pagamento. Então vou repetir aqui, só para lembrar, para colocar a revisão do valor do seu benefício junto ao INSS, só pode ser pedido nos primeiros 10 anos do primeiro pagamento. Depois você não pode mais fazer revisão. O pedido deve ser feito aonde eu posso fazer esse pedido? Dentro do próprio INSS ou na Justiça, para você que tem essa dúvida? Olha, o próprio INSS informa que o pedido de revisão de aposentadoria deve ser feito inicialmente na via administrativa. isso é lei, ou melhor, uma resolução, conforme o STF, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu, a solicitação é realizada pelo aplicativo ou site do INSS em necessidade de se pedir a revisão. Você não precisa nem ir até a agência do INSS. Nós vimos aí que, na reforma da Previdência, antes da reforma da Previdência, um dos principais motivos para tentar diminuir o número de pessoas que fossem para a Justiça, é que a pessoa só pode pedir algo para a Justiça se o INSS não fornecer isso administrativamente. Então você não pode, por lei, ir direto para a Justiça. Não é que o seu advogado está fazendo um pouco o caso da ação, não quer pegar o serviço aí no caso. É que você, obrigatoriamente, primeiro, tem que passar pelo INSS. Se o INSS negar, você não aceitar a situação, conforme o Supremo Tribunal Federal já decidiu várias vezes, você pode entrar na Justiça depois da negativa, do indeferimento do INSS. Esse pedido você realiza pelo site ou aplicativo do INSS, nem precisa ir até uma agência do INSS. Só lembrando que as agências do INSS começaram a trabalhar no início de abril de 2022 de forma presencial. Então hoje, você tem dificuldade de usar telefone do INSS do atendimento ou internet, pode ir até a agência do INSS para agendar a sua solicitação de revisão. Segundo informações do presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, que é um instituto não governamental que ajuda aposentados e pensionistas, o prazo por lei para que o INSS dê uma resposta da sua revisão, do seu pedido de revisão, é de 30 dias. Então veja bem, o prazo legal é de 30 dias para a resposta do seu pedido de revisão dentro do INSS. Existem três prazos legais para a resposta sobre revisão de benefício, não é de pedido inicial, é de revisão. Em geral, o limite mais alto é de três meses, após os quais é possível entrar com um mandado de segurança para exigir do INSS o cumprimento dos prazos legais. O que é o mandado de segurança? É uma ação na justiça para você forçar o INSS a dar uma resposta. A lei do Regime Geral de Previdência Social, a lei 8.213 de 1991, estabelece que o prazo máximo é de 45 dias prorrogáveis por mais 45 dias se houver justo motivo. Então o INSS ainda tem que justificar a demora. Já a lei de processos administrativos, que é a lei 9.784 de 1999, ela prevê 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias se houver um justo motivo. Por fim, o acordo firmado entre o INSS e o Ministério Público Federal estabeleceu o prazo de 90 dias. Então para o INSS dar a resposta do seu pedido de revisão no máximo 90 dias. Não é preciso esgotar a via administrativa, ou seja, todos os recursos que você tem dentro do INSS. Você pode entrar com o pedido de revisão, no caso do INSS não te dê uma resposta e demore muito, você pode levar isso para a justiça, você pode judicializar essa questão. As orientações é que no caso de revisão de fato tentar ao máximo dentro do INSS primeiro, na via administrativa, entrando com reclamações na ouvidoria ou corrigidoria do órgão. Então fez o pedido do INSS, está demorando muito, você deve esgotar tudo que você tem em mãos dentro do INSS. Deve ligar para o número 135 e falar na ouvidoria ou corrigidoria do INSS e fazer essa reclamação. Tem em mãos o número do seu pedido, o número do seu benefício, o número do seu protocolo de revisão, falar, olha, está demorando muito e eu quero uma resposta. Então você forçou o INSS ao máximo. A vantagem está no fato de que, em geral, o processo por meio do INSS é mais simples e rápido do que um processo na justiça. Então não caia naquela armadilha, ah, é 100% de chance que você vai conseguir na justiça, o processo é rápido. Isso também é ilusão. Além disso, o pagamento ele é feito diretamente sem a necessidade de liberação de atrasados. Se você faz o pedido de revisão direto no INSS, mesmo que esteja com a ajuda de um advogado, você tem que pagar, é claro, a porcentagem para ele no final, de acordo com o que você combinou aí do serviço, ele vai receber também, porque por lei o advogado tem o direito de receber, mesmo que você peça direto ao INSS, se ele fez o serviço para você, representou você, é muito mais rápido, porque o pagamento vai ser feito direto na sua conta de pagamento. Você ganhou a revisão dentro do INSS, isso não vai para a justiça, não precisa fazer atrasados, gerar aquele problemão todo para receber na justiça. Em algumas situações específicas, no entanto, a orientação já é procurar a justiça logo de primeiro. São revisões que já se sabe que o INSS vai negar, como a revisão da vida toda, que é uma revisão baseada na tese jurídica, por exemplo, essa infelizmente está empacada na justiça. O caso é o mesmo que vale para a revisão do teto, revisão do valor máximo concedida a aposentados que contribuíram com valores muito altos e tiveram o benefício limitado. Então, essas revisões você deve procurar direto na justiça. Algumas decisões da justiça consideram inconstitucionais as regras do INSS na hora de fazer o cálculo da sua aposentadoria. Um dos exemplos que nós temos aqui é a aposentadoria por invalidez e a cota da pensão por morte. Quem foi prejudicado pela regra original também deve procurar primeiro o INSS, ou seja, a via administrativa para revisar essa questão sem, no caso, que você tenha dúvida. Agora, é lógico que se você tem certeza que foi prejudicado pela regra original, também deve procurar a orientação de um advogado para partir para a via judicial da revisão da questão, nesse caso, sem passar pelo INSS, porque você já tem a noção de que foi realmente prejudicado, você pode ir direto para a justiça. Pela variedade de possibilidades e situações, interessante mesmo é procurar um advogado previdenciário que pode estudar o seu caso, analisar o seu caso especificamente para escolher a via mais adequada, se você vai entrar na justiça ou se você vai entrar primeiro direto no INSS. O que eu quero trazer para vocês nesse vídeo aqui é o seguinte, além da ilusão no caso da revisão que pode levar até a diminuição do valor do seu benefício que deve ser estudado primeiro por um profissional capacitado, a instrução normativa do mês 3 de 2022 de março desse ano mudou as regras de recebimento da revisão e é aqui que eu quero compartilhar com vocês essa novidade. A instrução normativa de número 128 publicada em 29 de março de 2022 tem mais de 200 páginas com regras e esclarecimentos sobre os direitos dos segurados e processos internos do INSS. Especialistas explicam sobre a contagem principalmente dos valores em atraso os atrasados valores retroativos conquistados na revisão então houve uma mudança na revisão em relação aos valores dos atrasados no caso em que o pedido da revisão baseia-se em documentos os quais o INSS já tenha conhecimento desde o pagamento inicial desde a concessão da aposentadoria existe direito a diferenças desde que a concessão do benefício ou a implantação faça mais de 5 anos relativos aos 5 anos anteriores ao pedido da revisão então vamos lá no caso da sua revisão for em relação a um erro do pagamento em documentos que já existem no processo eles vão reconhecer como sendo os 5 últimos anos você ter direito a receber as diferenças de valores atrasados se você conseguir ganhar é claro mas se a revisão é pedida com base em documentos novos que vão ser juntados ao processo documentos que eram desconhecidos do INSS quando o benefício foi pedido foi solicitado os atrasados só serão pagos só serão contados a partir da data do seu pedido de revisão então veja bem essa mudança acontece agora em 2022 se você for pedir a sua revisão e tiver como base documentos que já existem no INSS se você tiver ali os últimos 5 anos você tem direito de receber os atrasados referente a esse erro se você conseguir aumentar o valor do seu benefício agora se essa revisão for baseada em documentos novos que você vai apresentar agora para completar aqueles documentos que já existem no INSS mostrar o erro nesse caso você só tem direito de receber atrasados a partir do dia em que você pediu a sua revisão compartilhe essa informação essa mudança na revisão de benefícios agora em 2022 e mais uma vez eu vou repetir para vocês a revisão de benefícios do INSS pode até reduzir o valor do seu pagamento da sua aposentadoria da sua pensão do seu benefício então você viu nesse vídeo como evitar esses erros então compartilhe para ajudar outras pessoas se eu ajudei vocês já deixa aquele like para eu saber se você está recebendo as informações eu vou deixar o convite mais uma vez para você que é novo por aqui que assistiu o vídeo quer receber informações diariamente quer ficar por dentro do que está acontecendo as novidades e mudanças nós vimos aqui que o INSS está mudando as regras no meio do jogo a reforma da previdência foi lá em 2019 e estão fazendo mudanças nas regras do INSS todos os dias então para ficar por dentro dessas informações eu vou trazer aqui para vocês as mudanças diariamente eu já agradeço a sua presença quero agradecer a todos que me acompanham todos os dias aqui nos vídeos do canal fiquem com Deus um forte abraço a todos e eu espero o seu comentário eu conto com o seu comentário daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo e aí o o o o o